Oi, prof! Sejam muito bem-vindos ao canal Tá Explicando Ciências. E no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica, gente, daquelas que vai te ajudar assim, ó, pra vida toda quando você for desenvolver os seus projetos. Então, depois da vinheta, eu vou te contar como. Bora lá? Eu não sei vocês, mas na hora de desenvolver um projeto, geralmente a gente quer deixar os nossos materiais enormes, grandes, pra que os alunos ali entrem dentro, né, da imersão do projeto. Só que muitas vezes, gente, acontece isso bastante. A impressora que a gente tem em casa ou a impressora que tem no colégio não imprime do tamanho que a gente, né, quer deixar o nosso projeto. Por exemplo, no Arraial Científico eu desenvolvi com os alunos. Eu queria fazer uma boca do palhaço enorme. O palhaço era desse tamanho. E como que eu imprimi esse pedido desse palhaço? Porque tem, obviamente, né, gente, gráficas que fazem isso, mas o custo, ó, não dá pra nós. E como que nós vamos adaptar isso e fazer esses projetos grandes? Pois é, existe um site aí, ó, maravilhoso. Eu sei que também existe a possibilidade de você fazer algumas configurações lá na hora da impressão, do Adobe, PDF, baralibarará. Mas, gente, esse site é mão na roda, você não precisa nem pensar. É só você dar uns cinco cliques que já funciona, tá? E pra mostrar pra vocês o que seria esse projeto grande, por exemplo, eu desenvolvi um projeto chamado Metrô da Ciência. E eu quis fazer essa placa, né, simbolizando aí essas placas que a gente vê na frente, né, do metrô. E aí eu queria fazer ela grandona. E, gente, tem um metro mais ou menos isso aqui, um pouquinho mais até, ó, dá uma olhada. E aí como que eu vou fazer isso, né, grande numa impressora comum que nem a minha? Pois bem, gente, usando esse site. Bom, o site que você vai usar é esse aqui, ó, The Rasterbator. Gente, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é desse jeito que se escreve. Então, coloca aí no Google The Rasterbator e vai aparecer esse site aqui, ó. E quando você clica, você não dá nada pra ele, tá, gente? Mas, olha, esse site é maravilhoso. Vocês vão entender por quê. E aqui vai passando alguns exemplos desses posters que as pessoas vão fazendo. Olha, a pessoa até decora o quarto, tá? Mas aqui, obviamente, a gente vai usar pra nossa sala de aula, pros nossos projetos. Então, o que você vai fazer? Ah, ó, uma dica, hein? Tem gente que usa esse site até pra produzir festa infantil, tá, gente? Fazer aqueles painéis dos personagens. Aqui você consegue fazer, ó, rapidinho. E aí como que você vai usar esse site? Você vai clicar aqui em Create Your Poster, tá? E aqui você vai, nessa segunda parte aqui, em Upload. Então, aqui você vai escolher o seu arquivo. Eu vou escolher esse aqui, né? Quem não sabe, tá explicando ciências. Fez cinco anos, dia 22 de janeiro. E aí eu fiz um poster, né, pra Instagram. Só que aí vamos dizer que eu quero deixar ele grandão pra colocar aqui na frente da minha casa, pra todo mundo passar aqui e me dar parabéns. Eu venho, coloquei o arquivo, vou fazer o upload e aí ele vai carregando a porcentagem desse upload e aparece aqui a minha imagem, como vocês estão vendo, tá? E o legal é que eles dão a dimensão aqui do projeto. E aí uma dica que eu dou pra vocês é, confira se tá no papel A4, que é o que a gente tá acostumado, né? Que é o sulfite. E aí que dá pra você escolher ou retrato ou paisagem. Dá uma olhada como que fica a paisagem. Olha o quanto de cada pedacinho desse é um sulfite. É muito sulfite quando você coloca em paisagem, viu, gente? Coloca aqui o modo retrato que você economiza mais. Aí ele vai perguntar se você quer margem ou não, tá? E aí você coloca aqui se você não quer margem. Se você quer margem, qual que é o tamanho? A margem vai ser um espaçozinho entre a imagem. É legal que na hora de você produzir ela, eu prefiro com margem porque aí eu tiro com o estilete e aí eu consigo fazer a montagem depois, ó. Olha como que fica atrás. Eu uso fita crepe pra colar, tá? Uma imagem da outra, ok? Bom, aqui então depois você dá continuar. Aqui ele dá três tipos de efeito. Três não, muito mais até, ó, tá vendo? Mas você vai clicar em no effects, não efeito. Continua. E aqui ele vai dar pra você alterar cor e tal. Mas você não quer alterar nada, né, gente? Você quer do jeitinho o seu projeto aí que você deseja. Aí você vem em continuar. Aí você clica aqui em complete 20 page poster, né? Que são os 20 posters que vão ficar. Ó, ele dá dimensão aqui, vai ficar bem grandão. Aí aqui ele dá um negócio de pagamento. E aí esse é um negócio, tá? Muita gente acha que é pago, mas não é pago. Porque assim que terminar, tá vendo? Que aqui em cima, ó, tá dando que foi baixado já. E é uma pegadinha, porque óbvio, né, que eles querem aí um donativo pro site, né? Tá funcionando, mas você não precisa pagar, gente. É gratuito, beleza? Então assim que você baixa, você tem aí o seu material pronto. Que eu vou mostrar pra vocês como que é. Ó, dá uma olhada. Tá pronto. Tá vendo? Ó, como eu falei pra vocês, tem a margem aqui. Você pode deixar uma margem um pouco menor, tá? E você configura daquele tamanho lá. Lá tava 10, se eu não me engano. E aqui que você vai fazer. Você vai imprimir, passar estilete em toda a margem bonitinho. E depois passar a colagem conforme eu mostrei pra vocês. E aí, só reforçando, gente, ó. Você vai passar a fita crepe, como eu fiz aqui pra colar. E aí, gente, fica o material prontinho. E se você quiser deixar ele mais resistente, eu tenho uma outra dica também pra você. Dá pra você colar aqui atrás o papel paraná. O papel paraná é um papel cartonado. Sabe geralmente caixa de jogos de tabuleiro? Geralmente é o papel paraná, que é a construída das caixas. E ele é um papel bem rígido. Então, se você quiser deixar esse material rígido, usa esse papel paraná, que aí você cola atrás e tá pronto. Gente, este vai ser o vídeo no YouTube que vai mais te salvar na sala de aula, assim, em muitos anos pela frente. Porque depois desse site, gente, facilita muito a sua vida pra qualquer projeto. Você não precisa depender de impressora de ninguém. Faz com a sua impressora ali simples, faz esses pedaços, monta tudo e é só correr pro abraço dos seus projetos. Com esse site eu fiz muitas coisas. E espero que eu tenha ajudado vocês também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque, gente, como essa dica tem muitas outras aí por vir. E também de compartilhar isso com seus amigos. Porque eu tenho certeza que você tem uma amiga que sofre na hora de montar esses projetos grandões, né? E não tem como fazer isso. Então, agora já sabe, tá bom? Então, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!